A probabilidade de viver um flim-prim, sendo tudo que posso oferecer Eu te chamo que eu tenho, isso eu aprovo, é o meu conselho pra você Só vai de uma na caia, pra subir uma montanha, promete saber o que isso possa parecer A probabilidade de viver um flim-prim, sendo tudo que posso oferecer A probabilidade de viver um flim-prim, sendo tudo que posso oferecer Eu te chamo que eu tenho, isso eu aprovo, é o meu conselho pra você Só vai de uma na caia, pra subir uma montanha, promete saber o que isso possa parecer A probabilidade de viver um flim-prim, sendo tudo que posso oferecer A probabilidade de viver um flim-prim, sendo tudo que posso oferecer A probabilidade de viver um flim-prim A probabilidade de viver um flim-prim, sendo tudo que posso oferecer A probabilidade de viver um flim-prim e um flim-prim para gente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho